A sua vida na cozinha vai ficar muito mais prática com a fritadeira elétrica Arno. Uma das vantagens da fritadeira elétrica é que você poderá preparar mais de 100 receitas diferentes sem usar óleo. As refeições ficam mais saudáveis e fáceis de fazer. Ela tem timer de 60 minutos e capacidade de 4,2 litros. Dá pra servir até 6 pessoas. A cesta removível permite que você acompanhe o cozimento e pode lavar na lava-louças. Sério, fritadeira elétrica é vida! E aqui no Armazém PB você ainda encontra os kits de cozimento para preservar seu produto por mais tempo. Gostou ou amou?